Oi pessoal, vamos lá, mais uma questão, tá certo? Daquela pegadinha da gente, questões que os acertos são abaixo de 25% E que a gente vai percebendo que são questões mais simples do que a gente imagina Bora comigo Vê, essa tem cálculo, né? A questão que tem cálculo geralmente traz um pouco mais de problemas Ele diz que os esgotos domésticos são, em geral, fontes de íon tripolifosfato V3O10-5 A massa molar igual a 253 gramas por mol Impossível constituinte dos detergentes Esse íon reage com água, como mostra a equação a seguir E produz o íon fosfato, que é o PO4-3 E que tem massa molar de 95 gramas por mol Um contaminante que pode causar a morte de um corpo hídrico Em um lago de 8 mil metros cúbicos, todo o fósforo presente é proveniente da liberação de esgotos Que contém 0,085 miligramas por litro E o fosfato permitida para o consumo humano está mais próxima de Pessoal, vamos lá, é uma questão de cálculo, né? Então a gente começa por aqui, ó Quando ele diz assim O dado dele é que eu tenho 16 metros cúbicos para cada um guia Mas qual é, ó O lago é de quanto? 8 mil metros cúbicos Então, pessoal A gente vai precisar de quantos dias aqui? Sei lá, né? Então, sei lá É exatamente 8 mil Dividido por 16 Que vai nos dar 500 dias Ó 500 dias Não esquece isso aí Então vamos lá Continuando a questão A gente tem uma reação Onde ele dá P3O10 Menos 5 Mais 2 mols de H2O Produzindo 3 mols de íon fosfato E 4 mols de H+. Tudo a curso, tá? Só a água que é líquida Então, pessoal Esse íon Ele falou lá em cima Que ele pesava Exatamente quanto? Ó Vamos ver aqui 253 gramas por Mol Certo Então aqui eu tenho 253 gramas Para cada mol Logo Isso vai estar Para quanto de fosfato? 3 mols Fosfato Ele disse que pesava Exatamente 95 gramas por mol Então 3 vezes 95 gramas Então 1 mol De P3O10 Está para 3 mols de fosfato Só que, pessoal A gente tem A gente tem A quantidade Permitida aqui De 0,085 miligramas Por litro Permitida não Essa é a quantidade Que ele está sendo Jogado 0,085 miligramas Por litro Então aqui vai estar Para x Então quem é x, pessoal? Extremo pelos meios Vamos ver 0,085 Que multiplica 3 vezes 95 Dividido por 253 Fazendo isso Da cabeça do dedo Vai dar Exatamente 0,096 A resposta Obviamente Miligrama por litro Então, pessoal Vamos lá Continuando Olha aí Esse aqui A gente agora Vai fazer como? Eu tenho 0,096 miligramas Por litro Enquanto A gente viu Aqui em cima Que isso aqui Era a quantidade Em 500 dias Mas, pessoal Qual é a quantidade Permitida A quantidade Permitida Que ele nos fala É de 0,0 Está aqui ainda 30 miligramas Por litro Então aqui Vai estar Para x Então quantos dias Vai ser necessário Para que ele chegue A mais ou menos isso 156,2 dias Isso é Aproximadamente Então como ele Que é o valor aproximado O valor mais próximo Disso tudo Não é 177 Nem 440 Muito menos Mil Então a resposta 158 Uma questão Mais pesadinha Essa aí já foi O nivelzinho Bem melhor De cálculo estequiométrico Refaz a questão Relê Refaz É importante Para vocês Tranquilo? Beijo, pessoal Até a próxima Obrigado